E aí, galerinha? Pessoal, eu tô meio enrolado nos assuntos. É tanta bosta acontecendo que eu nem sei mais pra qual olhar. De um lado tem um tal de Akira que aparentemente foi exposto por guardar nudes de uma criançada por aí. Do outro, temos a namorada do HulkBR chorando, dizendo que foi roubada pelo próprio Hulkão. Eu acho que hoje eu vou falar sobre o Hulk. E pras pessoas que querem que eu fale sobre o caso do Akira a todo custo, o que demônios vocês querem ouvir de mim? Que periferia errado é mais do que errado. Acessem o vídeo onde eu critico o Z e só substituo o nome Z por Akira. Provavelmente as ideias são as mesmas. Eu não vou ficar repetindo toda hora que essa bosta é errada. Eu acho que isso já tá bem óbvio pra todo mundo. Eu não sou o Felipe Neto. Não tem nem como eu tirar uma reflexão nova sobre isso, porque basicamente é a mesma coisa. Então me perdoe. Eu prefiro falar sobre coisas que me garantam reflexões novas. Então vamos falar sobre o garotão das thumbs pornográficas, HulkBR. Opa, fala aí de acordo com um ponto. Ele pegou 60 mil reais emprestados da mãe da ex-namorada dele pra comprar um carro? Não. E até agora não pagou? Quando eu vejo essa p*** toda acontecendo, eu lembro dos meus tempos de escola. Quando eu entrava no banheiro, encontrava o teto todo sujo de fezes. Como a molecada chegou até ali, eu não sei. Realmente é um grande mistério. Mas eles conseguiram. Parabéns aí aos envolvidos, que fortalecem todos os canais de opinião. Se não fossem as bocas de vocês, nossos comentários aparentemente seriam uma junção de nada. Igual o que existe dentro da cabeça de vocês. E aí, quem tá certo nessa história toda? O Hulkão, que possui um histórico gigantesco. Pera aí, eu vou pegar pra vocês. Enganar os inscritos copiando gameplays gringas. Copiar thumbs de outros artistas mudando mínimos detalhes e postando como se fosse de sua autoria. Postar uma thumbnail do super-homem voando. E ao mesmo tempo fazendo sexo com a Mulher Maravilha. E outra personagem que eu não me lembro qual é. Ao mesmo tempo. Parabéns. Você foi um dos finalistas pra concorrer ao prêmio do cara mais arrombado da internet. Parabéns por ser um lixo de cento e poucos quilos. Puts. Hulkão. Vacilo meu, me perdoa, cara. Eu tinha esquecido completamente que você tinha mudado. Diferente das pessoas aí afora, White, Lion, Iberê, Daniel Molo, Jura BR. Eu acredito em você. Eu sei que foi coincidência essa mudança mental ter acontecido justamente no momento que a sua monetização acabou. Essas coisas acontecem. E Hulk, se por algum momento você acreditou nesse meu papinho, você é bem mais burro do que eu pensava. E agora que eu apresentei o portfólio do Hulk pra vocês, pessoal. Vamos dar uma olhada no portfólio da Fefe, a ex-namorada do Hulk BR. É, pra falar a verdade, não tem muita coisa importante aqui. Personagem coadjuvante dos vídeos do Hulk BR. É, só isso. Só que recentemente ele expôs pra todo mundo na internet o que o Hulkão aprontava nos bastidores. Mas depois desse exposed, tivemos alguns probleminhas técnicos. Essa menina provavelmente passou tanto tempo com o nosso amiguinho verdão, que infelizmente adquiriu algumas doenças mentais de brinde. Ela foi tão infectada que até no momento do exposed, cujo é um momento difícil pra vítima, Muitos até choram no momento que estão se abrindo com o público sem se importar com as consequências. Ela pediu metas de likes. E se bater, ela disse que solta mais coisa. E quando eu vi isso, eu pensei, realmente, o Hulk deixou essa menina meio sequelada. Virou um bagulho instintivo, não tem outra explicação. Ou ela tá precisando muito de dinheiro. E essa foi a única alternativa que ela arranjou pra conseguir isso. E falando sério agora, sinceramente eu acho que infelizmente ela ainda tem aquela visão antiga do que é o YouTube. Aquele mundo onde todo mundo pedia likes, inscrições, forçavam a voz pra parecerem legais, sorriso atrás de sorriso, meus loucões e louconas de todo o Brasil. Só que acredito eu que não é novidade pra ninguém, que de uns tempos pra cá isso mudou bastante. Porém algumas pessoas, principalmente youtubers que deram certo nas antigas por conta dessas características retardadas, não perceberam ainda. E continuam fazendo isso, colocam uma máscara de felicidade, um sorriso no rosto, fazem uma voz que se aproxime a todo custo de uma personalidade bem carismática, mas não conseguem entender que isso aos olhos as outras pessoas é bem estranho. Coisa de mongoloide. Enfim, reapare o personagem mal feito. E essa Fefe, talvez seja uma dessas pessoas. Muitos disseram que isso tirou a credibilidade do Exposed. Sim, concordo plenamente. Mas eu sinceramente acredito que não muito. Graças a todas as cagadas que o Hulk veio fazendo durante todos esses tempos, o Exposed foi salvo. Mesmo sendo o pior Exposed da história, tinha tudo pra ser o melhor. Mas eu não sei como ela conseguiu sujar esse grande e perfeito diamante com várias partículas de cocô mole. Porém, pra mim, como eu disse, ele passou no teste dos Exposed verídicos. Até porque, se você for apostar na probabilidade, alguém que cometia uma sequência de erros absurdos, sem dar ouvidos às críticas, pra vacilar com a própria namorada é muito possível. Afinal, o que é um vacilo com a namorada perto de todas as coisas horríveis que ele já fez aqui no YouTube? Vamos concordar. Não é nada. Eu vou precisar ler a lista inteira aqui de novo pra vocês, lembrando que o que eu li não é nem a metade. Repetindo, por isso que eu acho que o Exposed é real. Eu vou na resposta com a maior porcentagem de acerto, Horas. Eu sou assim desde os tempos de RPG e sempre me dei bem. Agora talvez não seja diferente. Eu só acho que ela deveria levar esse caso um pouquinho mais a sério, sem se preocupar com likes, inscrições, metas. Afinal, é um assunto que merece bastante atenção na hora de ser dito. Principalmente pro público não pensar que é só mais um vídeo mongoloide comum pro canal. Se o Hulk for realmente essa pessoa que ela diz que é, eu espero que ele tome muito no c*** dele. Eu vou falar novamente o que eu disse no meu vídeo passado onde eu cito esse moleque. Ele pode implorar e chupar o c*** de todo mundo dizendo que mudou, mas ele de maneira alguma vai me convencer tão fácil em poucos meses. E nem anos. Ele pode até criar um instituto que cure o câncer. Nem assim esse lixo vai me convencer. Hulk, vai meter esse louco na p*** que eu pariu. Que moleque bom, mano. Jumento do c***. Então falei, Hulk. E aí, gente? Tudo bem com vocês? Eu sou o Hulk BR. Tô aqui no canal de comentários, não? Do Tio Sam. Do Tio Sam. Foi complicado.